Não me deixe aqui Já não suporto mais viver assim Preciso ter você perto de mim Tô aprendendo a amar, amar, amar Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Sei que errei Confesso que eu te magoei E tudo que vivemos não esperei Que fosse acabar assim, assim, assim Eu, eu, eu quero você Eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Vou viver só pra te amar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Tiago Jonathan Na, 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 yeah Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É bagaceira, sim, sem emoção Remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar Remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar Sem parar Vai dançar Remelexo Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É bagaceira, sim, sem emoção Remelexo, remelexo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Remelexo Remelexo Esse Negócio Vai dançar Vai dançar Sem parar Remelexo Remelexo Vai dançar, sem parar Eu me deixo, eu me deixo Vai dançar, sem parar Eu me deixo, eu me deixo Vai dançar Eu me deixo Não sei porquê falam mal das piriguetes Elas são um talento, coisa linda de se ver Se ela te pegar de jeito, você nunca esquece Depois me conta, cê vai entender Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle, vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar, vai tá apaixonado Piriguetes, você sabe dançar Piriguetes, você sabe rebolar Piriguetes, você sabe mexer Piriguetes, eu tô doidinho por você Piriguetes, você sabe beijar Piriguetes, você sabe namorar Piriguetes, você sabe me enlouquecer Piriguetes, eu tô doidinho por você Piriguetes, eu tô doidinho por você Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle, vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar, vai tá apaixonado Piriguetes, você sabe dançar Piriguetes, você sabe rebolar Piriguetes, você sabe mexer Piriguetes, eu tô doidinho por você Piriguetes, você sabe beijar Piriguetes, você sabe namorar Piriguetes, você sabe me enlouquecer Piriguetes, eu tô doidinho por você Piriguetes, eu tô doidinho por você Piriguetes, você sabe me enlouquecer Irmã de covação Que vida é essa que estamos vivendo O que está nos prendendo se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida, se você não vai eu vou Isso é balanço, povo meu patrão Solta o tiktok, solta o tiktok Porrozão balança o povo Ô bancadão do Brasil Entre nós dois não existe mais amor Faz tanto tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é burraridade Doido em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa? Que estamos vivendo O que está nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai eu vou É na pontina, é na feca Entre nós dois não existe mais amor Faz tanto tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Existir no erro é burraridade Existir no erro é burraridade Estou indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa? Que vida dois é essa? Que estamos vivendo O que está nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai eu vou Que vida dois é essa? Que estamos vivendo O que está nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai eu vou O que está nos prendendo 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 Eu tô traiado Do alazão No meu cavalo Só sobe mulherão Aonde eu chego A mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão Nas camalgadas Como se tiver tradição Bota o som Da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Emboto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Emboto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão O meu cavalo Só sobe mulherão Aonde eu chego A mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu tô traiado Do alazão Nas camalgadas Como se tiver tradição Bota o som Da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Emboto pra tourar Vem pro meu piseiro Vem pra cá Vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulherada quer A mulherada encosta Eu sou da roça Vem pra cá Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Ela não vale o saldo batizado Por todo bairro Gosta Ele trabalha e ela fica com salário Vai pro boteco tomar todas com limão Vem de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito Nada de bunda Nada de frente Nada de costas Nada no mês Nada no ano Mas é assim Que ele gosta Ela não vale o saldo batizado Por todo bairro ela é pronta pra valer Parece até que ele está enfeitiçado Ele está vendo mas finge que não vê Além de tudo Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito Nada de bunda Nada de frente Nada de costas Nada no mês Nada no ano Mas é assim Que ele gosta Ele trabalha e ela fica com o salário Vai pro boteco tomar todas com limão Vive de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa Ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito Nada de bunda Nada de frente Nada de costas Nada no mês Nada no ano Mas é assim Que ele gosta Chora Gaitê Seja com o Jonathan Ao vivo Vai assim Chamei Vem comigo Seis da manhã Já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pensei em você Seis da manhã Já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pensei em você Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Dela Bora nas a bola com o dia Tiago Jonathan É o vivo Chama Chama do swing Seis da manhã Já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pensei em você Seis da manhã Já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pensei em você Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Chama Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Ei gal Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Chama 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 do swing Diago Jonathan Ao vivo Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Ei gal Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera E a galera vai curtir E a galera vai curtir Diago Jonathan A um filme Mexer Enquanto a saudade não apertar Eu não vou te ligar Segura a mula que ela tá doida Forrózão Balança o povo O pancadão do Brasil A saudade apertou Te liguei Te liguei Te liguei Pra falar do meu amor Outra vez Se ela vai me atender Eu não sei A saudade apertou Te liguei Te liguei Te liguei Pra falar do meu amor Outra vez Se ela vai me atender Eu não sei A saudade apertou Te liguei Te liguei Te liguei Pra falar do meu amor Outra vez Ela vai me atender Eu não sei E vai me atender E vai aquele abraço especial Pro meu amigo Valmir Moleque E vai aquele abraço especial A saudade apertou Te liguei Te liguei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Balada e piseiro O festejo vai começar Balança neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o som Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteio Vaquejada, rodeio, cabalgada Claro que tamo junto Já são três da manhã Vou aumentar o som Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteio No roteio No roteio Vai, sanfoneiro doido Tiago Diorantão Ao vivo Brasil É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig utum Zirig utum prala É emoção, o 3J é porradão É alegria, você vai dançar Mexe menina, dança sem parar Na pura bagaceira, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você não pode parar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É no compasso dessa dança, você vai dançar Zerigdum pra lá, zerigdum pra cá É no compasso dessa dança você não pode parar Zerigdum pra lá, zerigdum pra cá É no compasso dessa dança você vai dançar Zerigdum pra lá, zerigdum pra cá É no compasso dessa dança você não pode parar Zerigdum Vem com o Diego,bly tudo là- convidado Puxa, eu fale